Hoje eu vou falar sobre um dos principais nomes do samba rock e do reggae no Brasil. Luiz Wagner, que faleceu no dia 9 de maio de 2021. Vamos descobrir quem foi. Luiz Wagner Dutra Lopes nasceu em Bagé, em abril de 1948. O pai e o avô eram músicos. E não é à toa que ele recebeu o nome de Wagner, uma homenagem ao compositor alemão. Autodidata, ele aprendeu a tocar violão e guitarra ainda menino. Na década de 50, em Porto Alegre, ele formou a banda Os Jetsons. O grupo mudou de nome e Os Brasas se consagraram em São Paulo como banda de apoio da Jovem Guarda. Tenho a guitarra e o luar Eu só não tenho alguém pra amar Ele é considerado um dos precursores do reggae no Brasil, juntamente com Gilberto Gil. E ao lado de Jorge Ben, ele difundiu samba rock pelo Brasil e pelo mundo. Aliás, há quem diga que Ben-Jor só aprendeu a tocar guitarra porque viu o Luiz Wagner tocando. Vou chamar Luiz Wagner, guitareiro, a virtuose da guitarra. O primeiro guitareiro brasileiro, Luiz Wagner. Ele era conhecido como guitareiro, apelido que foi imortalizado pela música que Jorge Ben escreveu pra ele. Por muitos anos, trabalhou como músico de gravação e acompanhou grandes artistas como Tim Maia, Vanuza e o próprio Jorge Ben-Jor. Lançou pelo menos 10 álbuns de estúdio e um ao vivo. Guitareiro era um artista versátil na guitarra e impressionava ao misturar rock, samba, maracatu, baião, funk. Com o gingado reconhecido internacionalmente, ele nunca se fixou num único gênero e transitava entre vários estilos. Agregou inúmeros amigos e companheiros de palco em uma longa jornada musical, que agora vai deixar saudade. Sou guitareiro brasileiro, toco samba, transo, negra e futebol. Sou guitareiro brasileiro, toco samba.